Fala galera, acabei de tomar banho, voltei da academia e tô gravando um vídeo rapidinho de introdução do iPad do meu irmão se conseguem ver aqui a tela gigante Ih, vai dar um loop infinito ali É, tenho que gravar rápido porque eu tô indo almoçar nesse negócio com meu pai e depois vai na polícia, nice Enfim, é um vídeo curtir mesmo porque meu pai tá me esperando acabei de tomar banho e estou com fome Então, é isso e eu tenho que falar com o garçom mais tarde Valeu gente, até o próximo vídeo que espero que seja no telefone do meu irmão É outra coisa que eu esqueci de falar Gravar rapidinho aqui de novo, tô no iPad ainda Tipo, 5 segundos antes, depois, depois De eu ter gravado o vídeo de introdução que vocês já viram Cara, eu adoro falar isso, tipo, como se eu soubesse o futuro, sabe Eu sei como exatamente eu vou editar o vídeo Mas enfim, falar logo, parar de enrolação Que hoje vai, tem que ir o loop, né, hoje é quarta-feira E vai ser legal, vai ser muito legal Vai ser sobre mercado financeiro e vai ter sushi Nice, sushi de... Cara, eu vou ser pago pra comer sushi pra caralho Vai ser maravilhoso, vou comer muito, muito, muito Será que eu gravo de lá? Não, acho que é impossível, é Enfim, eu vou gravar até quando eu voltar E vou falar como foi a experiência, o quanto eu comi E até mais Agora sim, eu só gravo mais tarde que eu tenho que ir logo Valeu gente, desculpa Fala galera, voltei aqui Da sinagoga E o que que eu fiz, além de ter ido na sinagoga Cara, a comida estava muito boa Tinha um kibe e tinha, sei lá, uma abobrinha Com arroz branco Cara, eu não gosto muito desses vegetais Não sou muito ligado nessas coisas verdes Mas cara, estava muito, muito bom Comecei tipo, sei lá, umas 6 Tipo, ia desse tamanho Era muito gostoso Aí tá bom, depois Ai meu pai a gente buscou minha mãe E fomos para a delegacia Finalmente E o que aconteceu lá? Porra nenhuma, os caras não me ajudaram Já esperava por isso Caralho, cara, eu odeio esse estado Mas aí tudo bem Porque a delegacia era perto da escola do meu irmão E a gente logo depois buscou ele E é por isso que eu estou gravando o telefone dele Que é excelente Qualidade da câmera e tal E agora eu vou devolver o telefone para ele Porque eu tenho que buscar Meu óculos Finalmente! Meu óculos ficou pronto E eu vou lá no Barra Garden Rapidinho, que é aqui perto de casa Entre aspas, né? Vou andando até lá Buscar o meu óculos E aí o próximo vídeo que eu vou gravar Vai estar de óculos Então, valeu e até mais! Fala, pessoal Voltei aqui a gravar Com o meu óculos No meu banheiro maravilhoso E, cara Eu tinha passado a gravar Quando eu voltar Só que eu acabei esquecendo Então estou gravando agora Cara, gostei desse óculos Bota nos comentários Se você acha que ficou bem Ficou bom, sei lá Acho que ficou Não ficou tão Ficou legal Ficou estiloso Vou... Não vou sair para a Bocu Ele definitivamente Acho que não vou sair para a Bocu Sei só Trago leve Com o pessoal que eu gosto Hoje é dia 7 Falta dois dias para o dia 9 Nice Então, agora eu estou indo para a sinagoga Comer sushi E ver uma palestra sobre... Qual é o nome? Mercado financeiro? É, deve ser outra coisa assim Então... Voltando de lá Eu gravo um vídeo Me despeço de vocês E explico como foi Então, nessa ordem Mas, enfim Até lá Fala, pessoal Voltei da sinagoga aqui Tenho que gravar o vídeo rapidão Para eu poder editar logo E botar o telefone para carregar Porque meu irmão vai para lá amanhã Que hoje foi só quarta-feira E amanhã é quinta Coitado Essa vida de estudante não é fácil, né? É... Fui na sinagoga Foi uma muito interessante palestra Minhas críticas a ele É que ele não entende Bitcoin Não é uma crítica, né? Mas acho que eu devia aprender Acho E que ele não Apoi abertamente A sonegação O que... Tudo bem Ele fazer isso no meio de muita gente Seria meio complicado Mas ainda assim, né? Ideais Então é isso Estou ligando o PS4 aqui Para completar a missão do Fortnite Que não vai dar Deu um bug Porque eu joguei com o Thiago Eu estou puto Que não funcionou A porra da missão Então eu vou... Eu vou tentar jogar de novo E se não der Vou ficar puto Então, gente Eu vou acabar o vídeo por aqui E até amanhã